O seu violão e a sua guitarra estão desse jeito, encostados, largados de lado, pegando poeira? Há quanto tempo? Pode ser que faça meses ou anos, é hora de mudar isso. Por isso eu te convido a participar do intensivão Apaixonados por Violão e Guitarra, onde você vai desencostar o seu violão e irá evoluir 3 anos em 3 meses. Esse é um evento intensivo que irá acontecer nos dias 19 a 23 de setembro, de forma totalmente gratuita e online. Para garantir a sua vaga, basta tocar no link abaixo.